Algum de vocês que já tenha feito prova teórica já viu alguma vez uma questão perguntando sobre veículo autopropelido? Eita nome bonito! Até para guardar é difícil, né? Veículo autopropelido. Respondem aí, eu já vi. Já vi lá no meu livrinho da autoescola. Ou então, meu professor lá na autoescola falou. Ou então, já caiu na minha prova e eu não sabia o que era. Responde aí para mim. Vocês já viram? Não, nunca vi. Pode responder. Você nunca viu, você vai... Nunca vi. Cadê? Cadê a participação da galera? André, está por aí. Zenil, Derivelto, Yolanda, Jonas. Tem um aqui que colocou o nome de Capesluc. Capesluc é o nome da tecla aqui do computador, né? Do teclado. Capesluc. Depois você explica aí para nós Capesluc. Por que você colocou Capesluc aí? O Daniel falando que nunca viu, está vendo? Que bom, né? Que eu toquei no assunto aqui, que é importante para a gente ver. Mas alguém aí, o Bruno, falou que já viu, mas não sabia o nome. A Angelita falou que nunca viu, a Laura falou que nunca viu, a Maria Ulisses falou que nunca viu, a maioria, o Ivanete nunca viu. Esse tal de veículo autopropelido, quando cai na prova, a galera apanha. Apanha. Eu nunca vi. Inclusive, eu quero até pedir uma coisa para vocês. Que vocês procurem depois, no manualzinho da autoescola de vocês, e se encontram isso aí, vejam no índice, onde eu ia falar de triciclo, quadriciclo, certamente vocês vão achar sobre o veículo autopropelido, mais ou menos naquela região, naquelas páginas ali. Não é em direção do princípio, meu socorro, dá para frente, não. Está a norma de circulação, não. É logo no princípio do livro ali. Dá uma procurada no índice, vê se vocês acham. Quem achar, pode até fotografar e mandar para mim, lá nos comentários dos vídeos, das aulas, lá do curso, só para eu ver como é que está aparecendo o material de vocês aí, tá? Ver se eles estão abrangendo isso da maneira que precisa, para que vocês fiquem por dentro, e se caso venha a cair na prova, vocês sabem o que é. Aqui, eu coloquei uma imagem aqui, tá? Uma imagem de um exemplo de veículo autopropelido. A primeira característica de um veículo autopropelido é que ele é de mobilidade individual. Individual. Esse termo autopropelido, se você procurar isso no dicionário, você vai encontrar que significa algo parecido com... Eu não sei falar exatamente como é que está lá no dicionário, mas vai ser algo parecido com o quê? Que o veículo que se autoimpulsiona. Que se autoimpulsiona. Ele tem um motor que o faz andar. Autopropelido. Mas não é nem essa a característica principal dele. Só o nome que é estranho. A característica principal é isso aqui, mobilidade individual. Perceba? Ele carrega uma pessoa só. Certo? O patinete seria? Sim, o patinete, mas é o veículo autopropelido. O patinete elétrico, né? Aquele que se movimenta. Ele não é equiparado a ciclomotor e nem a bicicleta elétrica, tá? O ciclomotor, você já sabe, que é cinquentinha. E a bicicleta elétrica, ela ainda é menos ainda. Eu até nem coloquei aqui nos slides, porque eu sabia que não ia dar tempo de explicar isso hoje, mas lá na aula, lá no curso, eu falo também sobre a bicicleta elétrica. Ela tem as suas limitações lá também. Aí, se cair na sua prova alguma coisa, e sobre bicicleta elétrica? Será que você sabe responder? Não pode confundir bicicleta elétrica com ciclomotor. Bacana? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Já sabe que é um veículo de deslocamento, mobilidade individual. O nome estranho dele é autopropelido. Ele não pode ser equiparado a ciclomotor nem bicicleta elétrica. E aqui tem, ó. Ele é permitido circular entre pedestres e ciclistas. É. Quando? Velocidade máxima de 6 km por hora em área de circulação de pedestres. Então, você tem lá a calçada, por exemplo. Pode andar um veículo autopropelido a calçada? Pode. Se ele desenvolver até 6 km por hora, pode. Isso é onde? Onde eu encontro essa informação? Resolução 465, Conselho Nacional de Trânsito. Eu até coloquei isso aqui porque tem muito um instrutor que não sabe desse veículo. Não conhece, não sabe as características dele, onde ele pode circular, onde ele não pode. Então, caso algum instrutor venha assistir esse vídeo depois e tiver a curiosidade de aprofundar no assunto, resolução 465 de 2013 do Conselho Nacional de Trânsito. Está aí para você, para o instrutor. Então, se ele desenvolve até 6 km por hora, ele pode andar sobre a calçada, junto com os pedestres. É. Se ele tiver uma velocidade máxima de até 20 km por hora, ele já excedeu 6, passou a exceitar 7, 8, 9. A gente não pode andar mais junto com os pedestres. Mas ele pode andar junto com as bicicletas, nas ciclovias e ciclofaixas. Isso ele tendo até 20 km por hora. Ele é equipado com, aí presta atenção, velocímetro, campainha, pim, pim, e sinalização noturna, que são aqueles refletivos luminosos, quando o farol do carro bate nele, ele reflete a luz, chamado de catadióptrico, nome fácil de guardar também, né? E as dimensões não podem ser superiores à de uma cadeira de rodas. Aonde esse veículo passar, uma cadeira de rodas tem que passar também. Ou o contrário, né? Aonde uma cadeira de rodas passar, esse veículo aqui tem que passar também. Se passa uma cadeira de rodas, não passa o veículo, então ele já tem uma dimensão superior à cadeira de rodas. Então, ele não é, não entra aqui no autopropelido. Aí já vai ter uma outra classificação. Então, prestem muita atenção nesse slide. Eu até sugiro que depois vocês, vocês revejam essa aula algumas vezes, principalmente nesse slide aqui, para guardar, ó. O que é que o veículo autopropelido? É aquele deslocamento individual, mobilidade individual. Ele não é equiparado a ciclomotor, nem a bicicleta elétrica. Pronto, já guardou isso. Ele pode andar onde? Até 6 km por hora, ele pode andar junto com os pedestres. Até 20, ele pode andar na ciclovia, ciclofagem junto com as bicicletas. Ele precisa de algum deslocamento, precisa de 3 velocímpicos, campainha e sinalização noturna. O que mais que esse veículo tem? Qual outra característica? Ele não pode ter dimensões, tamanho superior à cadeira de rodas. Guardou isso, memorizou isso aí? Pronto, você já está preparado para responder. Perguntas de prova sobre veículo autopropelido. Precisa de habilitação para conduzir isso? Não. Por enquanto, não. Então, até, eu não sei se ainda está tão popular, eu não moro na capital, mas quando eu vou na capital, eu vejo o pessoal deslocando aqueles patinetes elétricos e eles entram aí como veículos autopropelidos. Eu vejo os órgãos que regulam o trânsito municipal ali muito incomodados, muito incomodados com esses veículos circulando entre pedestres, porque eles acabam desenvolvendo uma velocidade superior a 6 km por hora, e aí, numa velocidade maior que essa, você está andando junto com o pé desse, é perigoso, é como se você tivesse uma bicicleta, ou até mais perigoso que uma bicicleta andando em calçada. E se nem a bicicleta pode, que é de propulsão humana, imagina um veículo desse, que é autopropelido, né? Então, não é bacana. Não precisa de habilitação, não precisa de ACC, não precisa. ACC é só para o ciclomotor mesmo. E aí,